Fui numa valsa das flores, como uma moça dancei Era mais linda que as flores, dançando me apaixonei Naquela valsa das flores, ela comigo a rodar Le confessei meu amor, fiz os teus olhos chorar Como coração ferido, ela disse querido, eu já me casei Para não me dar esperança, mostrou-me aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor, mas não podia cair Para consolar minha dor Vindo a valsa das flores, soltou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos foi traiçoeiro Com outro primeiro Que eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca Uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça Me traz uma flor Lembra aquele amor E não sei mais dançar Música Música Música